E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Grazi Diniz e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês duas ideias para jogos reciclados para educação infantil. Como vocês sabem, eu sou professora e lá na escola ela é muito esforiana, então elas exigem muito a parte de coisas recicláveis para a gente estar fazendo, trabalhando jogos, coordenação motora, coordenação motora fina, então eu vou fazer duas lá para a minha escola e já vou aproveitar e vou gravar aqui no canal para quem tiver interesse, quiser fazer aí, para quem é professor, para quem tem filho também, quer fazer esse tipo de material, é super fácil, tudo baratinho, coisa de casa mesmo, reutilizável, então bora ficar até o final aqui e assistir esse vídeo que ó, tá top. Galera, como vocês já sabem, hoje estou gravando com a minha câmera, vocês perceberam que a qualidade está muito melhor, né? Gente do céu, eu estou muito feliz, eu não sei se eu estou olhando para o lugar certo, se eu estou olhando na lente, às vezes eu olho para a lente, às vezes eu olho para mim, então eu não sei qual que é o lugar que eu estou olhando, se está certo, se eu estou olhando para vocês, porque no celular eu tinha um foco, eu olhava para vocês, e a gente só está falando um pouco baixo, porque tem gente dormindo, então hoje vai ser um pouco mais baixo, espero que na hora da edição eu consiga aumentar o volume da minha voz, mas eu já vou começar aqui a fazer, pegar as minhas coisas, está tudo lá fora, galera, vocês vão adorar, faça, faça em casa para os seus filhos, quem trabalha em escola, a minha escola é bem lúdica e muito texturiana, então exige muito essas coisas, então eu vou ter sempre alguma novidade aqui para vocês, então quando eu for fazer para mim, eu já vou gravar para vocês, tá bom? E olha só gente, o tanto de coisa que eu tenho aqui, a talha, eu estou aqui na cozinha, mas tem uma sacola ali com EVA, com caixa de sapato, eu estou guardando tudo, porque eu vou reutilizar, e aqui eu peguei essas caixas de papelão, porque eu vou fazer uma base para mostrar para vocês o que eu vou montar hoje, também tem o EVA, que eu comprei, que na verdade eu não comprei, né, não se falei que eu comprei, peguei na escola, então a escola fornece os materiais que precisa para decorar, e aqui temos as tintas, que eu também peguei emprestado na escola, então quando eu pego, faço na minha casa e devolvo novamente, porque não é meu, é da escola, tá gente? Então está tudo aqui, eu deixei no chão para ficar melhor, mas eu vou montar aqui na minha mesa, essa mesa aqui inclusive está uma saga, e a gente precisa comprar outra mesa, eu não comprei ainda porque a gente quer se mudar daqui, e aí a gente quer comprar para casa nova, pretendemos se mudar ainda esse ano, então eu vou fazer aqui em cima dessa mesa, e vou mostrando para vocês o passo a passo, o que vai ser. O primeiro jogo que eu vou fazer é o da lata, que são quatro latas de cores diferentes, que eu vou encapar, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar os legos no dia da atividade, eu vou fazer aqui, mas quando nós formos fazer atividade, as crianças vão ter que pegar os legos das cores que correspondem àquela lata e colocando, então por exemplo, a lata é amarela, então eles vão colocar os legos da cor amarela na lata amarela, então eles vão fazer essa associação, mas na hora que eu for montar aqui eu explico para vocês, vai ficar melhor. E o outro é com papel higiênico, então será pintado os rolos de papel higiênico, um de cada cor, também vou fazer a argola de papelão, um pouquinho mais grosso, e pintar elas, e eles vão arremessar a argola no rolo de papel higiênico com a cor correta. E aí a gente vai ver sobre a coordenação motora, se eles conseguem entender qual é a cor que tem que acertar, então a gente vai trabalhando tudo isso daí. Agora eu vou pegar minhas coisas e colocar ali em cima da mesa para a gente começar a encaixar a câmera aqui também, para vocês me acompanharem no desenvolvimento aí do trabalho. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês aqui que eu estava organizando as coisas. Primeiramente, vocês vão precisar, vou falar que o primeiro jogo que eu vou fazer é aqui que eu falei que eu vou encapar as latas com o EVA e depois eles vão colocar o Lego aqui de acordo com a cor, mas quando eu for terminar eu explico melhor para vocês, vocês não liguem que aqui agora está com música, essa hora, na hora que eu vou gravar, que maravilha. Não sei se vocês escutaram a música, mas enfim. Vamos lá, gente, o que a gente vai precisar? Vai depender aí de quantidade de lata que você quer fazer, mas eu peguei quatro latas, tá, de leite, é lata de leite mesmo, ó gente. Eu tirei a embalagem da lata, lavei as latas, tá, de preferência lavem as latas, deixem elas secarem e não deixem a molhada porque elas encherrujam, então eu vou reutilizar quatro latas de leite, foi inclusive até um aluno que me doou, uma mãe de um aluno, então elas estão aqui. Vou reutilizar, não, né, eu vou utilizar quatro EVA de cores diferentes, né, que são as cores primárias, que no caso aqui, amarelo, verde, azul e vermelho. Isso aqui foi lá da escola, que eu peguei para estar encapando, é material da escola. E as latas, foi uma mãe até que me deu, então eu vou reaproveitar. E aqui é o papelão, tá, caixa de papelão que eu peguei no mercado, que ela vai ser a base para eu colar as latas. E vou precisar também da cola quente, porque eu coloquei a cola quente, deixa eu ver. Cola quente aqui, ó, temos cola quente, vou precisar da cola quente para estar colando, né, porque senão não tem cor. E a tinta, eu estou pensando se eu vou pintar essa caixa de papelão com tinta ou eu vou encapar com EVA ou esse papel vermelho aqui, que tem um papelão. Mas eu estou achando que eu vou pintar, porque eu não sei se vai ficar legal se eu colar, gente. Eu estou pensando muito, mas aí no decorrer do vídeo eu vou falando para vocês o que eu vou fazer. Mas primeiro eu vou resolver, eu acho que o papelão, não sei, gente. Eu vou ver aqui e volto com vocês. Mas por enquanto esses são os materiais, gente. Super fácil, simples, coisas que você tem na sua casa, quem tem filho, toma esse leite aqui em pó. Normalmente vai ter isso aqui, só guardar. O papelão está bem simples. O que você vai ter que comprar aqui é o EVA, que não tem o que fazer. Ou, sei lá, a folha, que é um pouco mais barata, essas folhas de color set, está um pouco mais barato para encapar, porque não tem como pintar essa lata. Acredito que tem até um material que você pinte a lata para você passar primeiro uma mão de... Acho que tem até o nome, gente, de um produto que você passa e aí depois você pinta com tinta. Mas eu não sei. Mas eu vou fazer assim. Mas aqui nesse material a única coisa que você gasta é com EVA mesmo ou o color set. Se você quiser fazer com o color set, eu acho que é até mais barato que EVA. Não tenho muita noção aí de valores, não. E a cola quente, mas normalmente o pessoal tem cola quente em casa. Tá? Que é cola quente e salva a vida aí de todo mundo. Então eu vou começar aqui a produção. Vou encaixar minha câmera e aí eu vou mostrando para vocês aí de acordo com o que eu vou fazer. Gente, eu vou começar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo me ver. Mas enfim, primeira vez gravando com a câmera, essa foi diferente do que o celular. Eu vou cortar esse papelão. É uma caixa, é uma caixa mesmo. Então eu só quero uma parte dele. Talvez eu até coloque duas para fazer uma base ficar mais forte. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Então eu vou recortar aqui porque eu vou retirar uma base. E aí se eu ver que tá muito mole, eu vou ter que colar uma na outra. E até lá eu vou pensar se eu pinto essa bagaceira ou se eu coloco o color set. Porque eu acho que o color set fica mais bonito. Mas o problema é para colar, né gente? Gente, eu não sei como é que eu vou ficar aqui e colar essa lata. Encaixar assim, sabe? Com cola quente. Assim fica mais bonito do que pintar, eu também acho, gente. Mas aí eu vou ver. Vamos cortar aqui primeiro. E aí eu vou mostrando para vocês como é que eu vou agir aqui da melhor forma possível para ficar legal. Então bora lá. E aí Se inscreva no canal Então aqui gente, eu já cortei os dois pedaços de papelão Eu acho que eu vou colar mesmo, porque se eu fizer um vai ficar muito fino As crianças manuseiam muito e vai acabar que vai virar, vai estragar Então eu cortei dois pedaços assim, do mesmo tamanho Essa parte que tá escrita vai ficar pra trás assim, virada Dá pra gente reutilizar essa parte que tá mais bonita Porque se caso eu for pintar, pra não ficar feio E aí eu vou colar com a cala quente agora Tô esperando secar, então eu vou colar as duas bases Pra que elas fiquem meio firmas Eu quero ver se eu consigo colocar esse negócio Eu tô pensando, viu gente, de verdade, colocar isso aqui Porque eu acho que vai ficar bem mais bonito Vai dar um acabamento melhor do que a tinta Na hora deu E também eu posso dobrar aqui, na verdade, ó E aí vai ficar mais firme, vai ficar mais seguro Pra que não se solte as placas Então eu acho que eu vou fazer isso mesmo Só que eu só tenho um vermelho Eu acho que amarelo tem duas cores Tenho até mais, então eu acho que eu vou encapar de amarelo Porque dá pra eu deixar ele bem firminho Então eu vou encapar, tá? Decidi, não vou mais pintar Vou esperar a cola quente esquentar Tá esquentando aqui Acho que até tá saindo um pouquinho aqui Mas tem que esquentar bem Pra que eu possa colar a placa aqui Bom, gente, minha cola tá meio complicada Mas já esquentou um pouco Não tô passando a cola quente aqui agora Ela... você tem que colar logo Porque ela seca muito rápido Isso que é ruim da cola quente Nossa, essa cola aqui tá meio ruim Porque ela não tá... Saindo muita cola Mas a gente se vira com quem tem Eu tô colando desse lado E daqui a pouco eu já vou colar dos outros lados Então vou tentar deixar colado o máximo possível Que você conseguir aí Pra que elas não se desprendam uma da outra Música... 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 Bom pessoal, agora eu terminei Deixei ele bem coladinho, ó Tá mais firme Menos perigoso da criança Mas, acredito eu Pode subestimar as crianças Porque essas são... São... Vão além da imaginação Mas enfim Tá aqui, gente Já tá pronta a minha placa Então eu colei duas... Duas partes do papelão Pra ficar bem reforçado E agora Eu vou pegar o color de sete aqui Amarelo Eu tenho esse padrão Que em vez de eu pintar Porque eu ia passar a mão de tinta Mas eu acho que não vai ficar legal Então nós vamos encapar Aí eu vou encapar Esse color set Ou esse color set Esse papelão Pra que ele dê um acabamento mais bonito Então bora encapar aqui, né gente Porque a gente tem trabalho hoje Música... 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 Pessoal, já encapei Olha só Ficou até melhor, né Vocês vão conseguir ver Eu deixei toda amarela Ela Essa aqui Essa parte ficou mais lisa E aqui É... Deixa eu até aumentar a câmera Aqui Eu só vou levantar Um pouquinho De câmera Pra vocês poderem enxergar melhor Aqui Então aqui ficou liso Tá? Essa parte toda tá lisa Ficou bom Mas aqui atrás Ficou os remendos Mas eu peço Não pra remenda Então ficou horroroso Mas a gente Vai colocar as latas Desse lado Então aqui O que a gente pode fazer Claro que isso daqui Não consegui colar tudo Eu vou passar Durex grosso Que eu tenho aqui Pra dar uma reforçada Nessas beiradas Que tão Saindo E aí ela vai ficar mais firme Até pras crianças Não ficarem cutucando E tirando E arrancando Então eu vou pegar Aqui meu durex grosso Esse durex grosso Também é da escola Que eu peguei lá Então eu vou tirar aqui Assim Pra quem vai fazer Com o seu filho Nem necessita Colocar o durex Porque você vai ter O cuidado Tá? Vai tá com ele Mas na escola Gente Não tem como É muitas crianças Todas querem pegar E eles tem uns que Tem uns que até brincam Bonitinho E tem outros que gostam De jogar pra cima É complicado Então a gente tem Que tentar reforçar Ao máximo Claro que eles são Instruídos Pra fazer o jogo Direitinho Mas sabe né gente Criança É criança Criança mexe Descobre Redescobre Então é bem assim mesmo Então a gente precisa Tá reforçando aqui Então eu vou tirar aqui E vou colar Vou mostrar aqui Pra vocês o processo Música 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 Pronto gente Eu já encapei O jogo também Pra ficar bem Encapado Isso é um pouquinho Do foco aí Mas acho que deu Pra entender Então vai ficar assim E aí eu vou Agora encapar As nossas latas E vou mostrar aqui Pra vocês Como é que vai ficar Bom Agora eu vou pegar A enviar vermelho E vamos começar A encapar As latas Aqui gente Eu vou encapar Essa primeira É bom que você Dê uma medida E mede um pouquinho Pra que fique certinho Com a lata Eu sou péssima Pra medir Então eu vou medir Do meu jeito aqui E eu vou tentar cortar Um pedaço Do tamanho da lata Mas você que é bom Pra fazer essas medições Então você mede Aí com a régua E eu faço assim gente Eu vou muito a olho Então eu tento Colocar a lata Eu acho que tem Que dividir mais um pouquinho Aqui Então vai ficar Mais ou menos assim Deixa eu ver Ainda tá Tá um pouco grande Deixa eu tentar aqui Acho que assim Tá bom Esse tamanho Vamos ver Tá Acho que ficou certinho Gente Isso Então eu faço Mais ou menos A olho mesmo É Agora eu vou dobrar Pra que fique Do mesmo tamanho Vou até confirmar Que se ficou Acho que sim Eu vou tentar dobrar Deixa bem dobrado Depois fica mais fácil Pra eu cortar Então Bora aqui Tentar cortar Espero que dê certo Gente Eu sou péssima Com essas coisas Péssima Mas tem que fazer A escola cobra Não tem muito o que fazer Já cortei o vermelho Então vamos medir aqui E ver se Tá ok Tá bom Gente Não tá ruim não Saiu um pouquinho Torto Mas depois eu corto A rebarbinha Não tem problema não Tá A gente A gente vai se virando Aqui Tá vendo Deu uma sobrada Aqui ó Mas não tem problema Depois eu corto Agora eu vou cortar Já A outra cor Que é o amarelo Já vou deixar tudo cortado Que fica mais fácil Pra gente trabalhar Então vamos pegar o amarelo Isso aqui no chão Deixa eu pegar o amarelo E o verde Mesma coisa aqui Vou dobrar mais uma vez assim Deixa eu ver se deu Também certo Esse aqui parece que deu Gente Você pode até se É Pegar o vermelho No caso o outro Que você cortou E fazer de referência Mas eu vou assim mesmo Não sei se vai dar bom Mas eu já tô cortando Bom Recortei aqui quatro pedaços E a gente vai colar Eles ao redor da lata Vou começar pelo azul E vou assim por diante Tudo com cola quente Gente Eu espero que minha voz Não esteja muito baixa Infelizmente tem gente dormindo Então não dá pra falar muito alto Mas eu prometo que eu aumento Na edição Então vamos lá Eu vou colar O azul primeiro Na lata O azul parece que saiu certinho Gente Se sobrar um pouquinho só Da rebarba Ou você corta Ou você deixa assim Não tem problema nenhum Não Não vai fazer diferença Não Então vamos lá Eu só quero retirar um pouquinho Desse azul E vou cortar um pedaço Aqui Que tá muito grande Aqui ó Ficou melhor Então bora Colar todas as latinhas E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Galera, é muito ruim Acabar com essa cola quente Porque a minha cola quente tá horrível O que eu vou fazer pra reforçar? Eu vou passar uma fita Dupla face Ou durex grosso no meio Só pra que as crianças não tirem Porque ela tem uma dobra aqui Pode ser que elas tirem Então Porque a cola quente minha não tá muito boa Então ela não tá esquentando Na breve ela até tá Mas ela não tá sendo muita cola Então eu vou passar Deixa eu até tirar aqui Fita Grossa aqui, ó E aí Vai ficar Mais firme Ó, tá vendo? Vou passar uma fita aqui Agora eu vou passar nessas outras Vamos fazer a mesma esquema Ó, aí fica melhor Porque aí fica mais difícil Pra eles Tirarem Eu acho Então Eu fiz esse processo aqui Se você quiser Você também pode fazer Aí na sua casa Eu resolvi que Coloquei durex em tudo Pra ficar melhor Mas você que sabe Se você não quiser colocar Você não coloca Se você quiser colocar Você coloca Eu coloquei Porque eu sei a turminha que eu tenho Eles vão ficar fuçando Então eu coloquei pra que não saia O EVA E depois me dê trabalho Eu tenho que ficar colando isso aqui Ainda mais na correria que eu tô Eu não tenho tempo Agora Vou pegar a minha placa Que eu falei pra vocês Aqui E aí o que que eu vou fazer Só Colar aqui Cada um No seu espaço Que é onde que eles vão Pegar o leve Ver se vocês conseguem visualizar E encaixar na cor correta Então bora Colar esse negócio aqui Eu vou colar Eu vou tentar colar com cola quente Mas Eu tenho um super bom dele aqui Eu acho que eu vou passar ele Porque ele vai ficar mais Forte Mais resistente Mas vamos ver Eu vou passar ele Depois eu passo a cola quente Pra ver o que que vai dar Porque eu acho que talvez A cola quente não vai segurar Porque eu tenho que passar a cola quente aqui Sabe Então eu não sei Como é que vai ser esse processo Eu vou meio que Organizar do jeito que eu quero Pra que fique Pelo menos Bonitinha Assim Você organiza mais ou menos Aí como você vai querer Deixa eu virar aqui Pra vocês olharem Mais ou menos assim Eu acho que tá bom E Só colar gente Vou passar aqui Vamos ver né Que você vai ficar bom Não sei Mas você cola aí Do jeito que você Achar Que fica melhor Pra você E aí E aí Se inscreva no canal. E o jogo ficou assim, gente. Olha que legal que fica. Então temos um amarelo, um vermelho, um verde e um azul. A criança vai colocar lá na sala que tem os Legos de cores variadas. Então ela vai colocar aqui a cor azul, o Lego verde, o Lego vermelho e o Lego amarelo. Ficou legal, né? E olha só, ficou bem reforçado aqui embaixo. Como eu havia falado pra vocês que eu ia colocar duas. Coloquei durex nas laterais pra que ele dure, porque vai ter uma exposição pros pais verem como a gente trabalha com as crianças. Então ele tem que durar um pouquinho, se não me engano, é de 3 em 3 meses essa exposição. Que os pais vão assistir. E ficou assim, gente. Ficou muito legal. Olha só, fácil, prático. E a maioria das coisas você tem em casa. Claro que algumas vezes você vai ter que comprar. Olha que legal. Ficou bem bonito. E aqui também foi o que eu falei pra vocês. Eu passei durex tudo pra poder conservar mais. Ó, ficou bem resistente. Espero que eles não rasguem. Mas a gente conversando com eles bonitinho, eles vão entender, tá? Explicar pra criança que tem que ter cuidado. Que é um material pra eles brincarem, pra eles interagirem com outros colegas. Que tem que ter cuidado e tal. Eles vão entender. E ficou assim, gente. Agora a gente vai pro segundo. Que eu vou fazer. Ele é um pouquinho demorado. Não, não é demorado. Eu tô brincando. É fácil, mas tem que fazer com todo cuidado pra ficar bacana. Então eu vou pro segundo. O segundo é de arremessar. Então eu vou montar ele pra vocês. E vou mostrar o que que precisa. Pra tá fazendo esse joguinho. Pra coordenação motora. É muito bom. Pra acertar no rolo. De acordo com a cor que tá no... Na rosquinha que você vai jogar. Pra poder tá acertando o papel higiênico. O rolo de papel higiênico com a cor indicada. Mas eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão conseguir entender. Porque eu me enrolei aqui. Eu não sei se vocês conseguirem entender o que eu falei. Assim que eu terminar. Aí eu já mostro pra vocês. Pra vocês tentarem visualizar o que eu quero dizer. Então bora lá. Gente, esse daqui é o mesmo processo. Eu peguei duas placas de papelão. Eu já tinha cortado. Ó. Já colei uma na outra. E vou encapar ela também. Do jeito que eu fiz na outra. E aqui eu vou precisar de cinco rolos de papel higiênico. Ou você pode pintar um de cada cor. Ou você pode encapar. Eu tô achando que eu vou encapar. Mas eu vou pensar ainda o que eu vou fazer. E aí. Depois que eu terminar o processo. Aí a gente vai colar. E aí eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar. O jogo. E tem algumas placas que sobraram aqui. Que nós vamos fazer as argolas. Espero que eu consiga fazer as argolas com essas que sobraram. Porque eu devia ter pegado outra caixa. Eu não peguei outra caixa pra deixar pra sobrar e fazer isso. Mas vamos ver o que dá pra fazer aqui. Pra a gente fazer esse jogo. E eu sei que vai ficar top, gente. Ó. Vai ficar legal. Vocês vão gostar bastante. Então bora lá fazer. Eu sei que vai ficar legal. Eu sei que vai ficar legal. Aqui eu fiz o mesmo processo, gente, encapei ele, como eu havia falado, todinho, aqui é porque sobrou uma parte do papelão e eu coloquei esse resto do amarelo que eu tinha, eu não tinha mais vermelho pra encapar, então eu coloquei esse restinho do amarelo, e essa base ela vai ficar assim, as crianças não vão ver o amarelo, beleza gente? Então agora eu vou encapar um rolo de papel higiênico, porque nós vamos separar bem assim, vamos ver se vocês vão conseguir entender o que eu quero fazer, e eles vão jogar as argolas aqui de acordo com a cor correta. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.